Abriu seu Instagram, vai dar essa tela, aí você vem no maisinho, vai achar o seu vídeo aqui, que é esse aqui, ó, tá vendo? Aí você vai em avançar, tá vendo, ó, tem vídeo curto e vídeo longo. Você vai em vídeo longo, continuar, aí tá vendo que ficou esse negócio preto? É só você pegar e arrastar aqui do lado, você escolhe uma capa, entendeu? Uma capa que você acha que fique legal, que vai ficar bom, por exemplo, é esse aqui, ó, sei lá. Vou deixar esse aqui só de exemplo, aí você escolhe aí, tá? Ai, não mudou. Aí, assim, aí você vai em avançar, aí você vai escrever título, por exemplo, aula de violão, descrição, um exemplo, violão. Escreveu isso, tá tudo certo, você vai e só apertar publicar, aí já tá certo. Então, eu vou deixar esse aqui, ó, tá certo. Então, eu vou deixar esse aqui, ó, tá certo.